E aí, galerinha, beleza? Salve! Esse é o Rafael, mais um vídeo aqui do Unplast Mais um não, né? É o meu primeiro vídeo aqui do canal Então, é isso Só isso que você posta Meu primeiro vídeo também é não É o meu quarto Só que é assim, né? Meu primeiro vídeo aqui do Unplast Então, é isso, né? E... Espero que você poste Isso é pra avisar muito sim É isso aqui Se você for pegar um vídeo mais falência É isso Tá bom E vou um troco de blog, galera Vem? É, eu já tenho muito de hoje Eu vou tá, né? Sentando assim Antes de fazer alguma coisa Galera, deixa Esse vídeo no máximo Porque Eu falo muito baixo Pra galera Então, não se estranho com isso Porque eu falo muito baixo Nesse vídeo Que eu tô falando Grito pelo Unplast Você já tá ouvindo nada, né? Eu deixo o volume aí no máximo Se você tem que entender o vídeo Vai dar um recadinho Mais historiadinho, né? Então, não se vê que é um recadinho Que a gente encontra, né? Se a gente encontra alguma coisa É óbvio que vai tentar uma madeira Uma madeira Alguma coisa A gente encontra Né, galera? Então, é isso Mas eu não consegui Eu tenho que pegar a madeira Daqui O meu está ótimo E o Black John Ela já está ouvindo Uma coisa Doce Sim O Quarticle E doce Esses vídeos Vai ser bem Contino Não vou fazer nada, praticamente, assim, né? É a nossa, a gente precisa de madeira, né? Não vou fazer nada, não vou fazer nada. Não... Masão, não vou fazer nada, não vou fazer nada, então você vai fazer nada... tem todo, não vou fazer nada, não vou fazer nada. Eu vou dar uma comida que eu vejo que eu sei que sim, gosto de uma primeira mão, cuidado Vamos ver que eu vou passar aqui da água, um pouquinho de fome, precisa de comida que a gente arruma batu E é isso né, vamos ver, será que ela deu alguma coisa para mim? Eu tenho que fazer uma armadura né, alguma coisa assim Tá bom, tá bom, tá bom, valeu, 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 valeu Não tem uma vaca em algumas ovelhas, eu vou me matar, seria mais se eu tivesse um espalho De madeira também já ajuda bem né Mas, deixa eu comer aqui, eu vou guardar, eu vou guardar essas mãos né galera Para poder fazer uma cama para a noite É besteira? Com certeza Porque eu vou ficar pensando nisso, no caso, vocês falam, isso é ruim Tentar, tô positiva Deixa eu pegar essa mão aqui Deixar mais uma coleção Depois eu vou pegar o couro da outra vaca Se ela dropar, né Se ela dropar Mais um Mais um É verdade, vai ficar duas coisas Mas eu vejo também Se ver qualquer mão, forte ou fraco Eles vem em cima de mim Oh, duas coisas Bom, 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 bom E nós vamos ver o que a gente consegue aqui né Galera, se vocês estiverem ouvindo tão com o telefone tocando tão perto Mas provavelmente não Como eu disse no primeiro vídeo Vou repetir aqui no quarto Eu tô gravando o meu tablet Na galera, no celular gigante Eitaão Ah, o áudio e a gravação vai ficar um tipo ruim Vocês podem ver que tá movimentado aí Vocês podem olhar a tela ali né Deixa eu tentar ajudar aqui um tiquinho Né Pera aí, galera Ó Deixa eu tentar arrumar aqui Porque o trem tá difícil Viu? Tá difícil pra mim Pra você Isso aqui ó Vai fazer nada mais né Tem Tchau E aí 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 E aí